Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carta E a gente vai ser mais forte do que a gente vê e sente Desfilando nos beat com uns flow diferente Tem muito falador batendo pra língua nos dentes Não passarão, só sei que vão ficar de areia quente Não pararam da gente, nem para pouco cagueu Uma vez aqui buscou água com um pé descalço A gente luta a mesma luta dos anos passados Cada um fez sua parte, a nossa só tem começado E memória é maravilha, só que o voo é visível Subo de nível em nível, aprecio a vista E afasto da corrida o que vem me vou pra baixo Cê costuma reconhecer que a nossa força é fato Quem tem das cara fica sem coro e eu sou rainha Tô triplando no jogo, cada rima é golaço Toma mais eu domino os campos, falta uma sublima E agora a história mudou é M.A.S.O. As mina rima assim, não é confirmação Foi muito bem com a nossa voz, não foi ouvida assim Segura o peso e as mensagens, e essa preta já tava louca Pra esquentar minha cabeça com o que não presta Chamei minhas farsas, gelei as brejas Porque eu sou dessas, corto as ervas daninhas Elas caem no esquecimento, eu sigo fazendo a minha RJ, SP, SP, Curitiba Buscando a velha, eu fiz dessa porra minha vida Mente munida, herança de nizinga Talvez cê não entenda, as pretas sempre foi zica Sou problema, posso ser solução Os brancos dizem que eu sou moreno Os pretos me ensinam que não Tudo bem, relaxa, eu tô zen Seu coração tá 10, sou meu bolso de 100 Tá mentindo, sossego que eu quero manter Almejando que os meus alcancem Mas vou ter Tipo lá, tem o Dreader, Vibach e Kanye Aqui tem a de Soul, intimando você Não se deixe enganar Pela delicada aparência Venha que vou te contar Uma história sobre resistência Temos brilho no olhar Não confundar com inocência Ninguém tá aqui pra brincar Não se assuste com a potência Parecia tão louco que eu viciei Era bem nova quando iniciei Caiu nos quebrados, chamando rolê pra rapaziada Deixando a massa alucinada em casa A vestígio desvia, pois o meu irmão consumia Meu primeira ponte fazia essa ponte E na contenção abastecia Foi por a influência Minha adolescência, enquanto eu não tinha Eu fazia falta e chegou vir a dependência Uma abstinência Rolava os convites, as amigas chamavam Falando, a negava Era curta e só cê nem metia Se derrubou mão e não vem Trás pra nós juntos brisar A vibe é boa E quando eu sou o clima ameniza O rap é meu calmante É sua amante nessa instante E até em tempos distantes Vem pra me realizar Os bicos Sempre se associa com algum normal Montra bem mais Pros filhos deles do que eles na real Rap é um sinal Essencial, fundamental Cura minha dor Fazer obra Abençoada do meu pai O Criador Risca, dança, grafita Você não se limita em quem machuca e chora e se irrita Escreve, produz, filma, edita Renda bate de frente com quem desacredita Vai vendo a fita Que a gente encanta todo dia Mas e minha voz me intercoa nas periferias Eu curto umas verdades com sorrisos de ironia Sabe, eu já fui doce, agora anda redia Eu deixo meu legado que se foda o patriarcado E todos me desejam que eu tivesse numa pia Nos engula nas academias Universidades ocupando espaço pelas cidades Afora já tá na hora, queremos tudo e agora? Me chame de senhora LAC Que eu vou pra taque Com o belo da tomac Então segura o BAC Que é que tem que taque Boom! Ei! Se quer saber como ela chega cheia de poder Cada sorriso, cada lágrima fez ela ser Abre passagem onde ninguém esperava ter Fez da sua história espelho pra quem não podia se ver Faz acontecer pra quem quiser ver Ela é mulher, é preta, é o mundo, ela é eu e você Faz acontecer pra quem quiser ver Ela é mulher, é preta, é o mundo, ela é eu e você E é alí, é preta, é te determina Cantando as minas rimas assim Por muito tempo a nossa voz não foi ouvida assim Segura o BAC e aオí, é de chora em princípio Que o senhor é livre e fim Se quer saber como ela acha Esse sonho é com demais For muito tempo a nossa voz não foi ouvida assim Segura o BAC e aオí, é de 750 Se quer saber como ela acha Que as minas rimas assim Esse sonho é com demais Por muito tempo a nossa voz não foi ouvida assim Segura o peso e as mensagens de você Pou! 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 Salve! Nós somos o Rimas e Melodias A gente acabou de fazer um som da hora Aqui no Show Livre Vai estar disponível em todas as plataformas digitais No Youtube, acompanha lá que tá da hora